Quando eu te vejo, paro logo em seu olhar E o meu desejo é que eu possa te beijar Sente seu corpo me abrigar e seu calor Pois o que eu quero é ganhar o seu amor Vem meu amor, me tira da solidão Vem meu amor, me tira da solidão Vem para o holodum, vem dançar no pelô Vem meu amor, chega pra cá, me dá a mão Vem meu amor, me tira da solidão Vem meu amor, me tira da solidão Vem para o holodum, vem dançar no pelô Vem meu amor, chega pra cá, me dá a mão Vem meu amor, me tira da solidão Vem meu amor, me tira da solidão Vem para o holodum, vem dançar no pelô Vem meu amor, chega pra cá, me dá a mão Vem meu amor, me tira da solidão Vem meu amor, me tira da solidão Vem para o holodum, vem dançar no pelô Vem meu amor chegar pra cá, me dá a mão